Olá, eu sou o professor Cláudio Luiz Kilsuli, o assunto que a gente vai trabalhar vai ser sobre empreendedorismo governamental para o referido curso e vou explanar rapidamente abordando essas três unidades que a gente vai trabalhar. Se vocês puderem olhar o conteúdo, fundamentando o empreendedorismo, falando um pouco de gestão empreendedora, que usa a metodologia BSC e sobre perfil e personalidade empreendedora. Então você pode acompanhar ao longo dessas três unidades, que é um apanhado que eu farei, que é um resumo do livro adotado no qual vocês já terão acesso. Então, Unidade 1, falando sobre fundamentos de empreendedorismo, a gente vê que existe o papel da intervenção do Estado, que vai falar, o livro trata esse assunto, e principalmente o governo tem um papel fundamental de intervir na economia do país e participando de várias empresas estatais, como a própria Caixa Econômica, o Banco do Brasil, a Petrobras, é uma forma de regulamentação. E há uma diferença bastante grande entre o público e o privado, no sentido de empreendedorismo. O aspecto público diz respeito ao que pertence ao Estado, é a coletividade, e o aspecto governamental é o exercício do poder político, nos três níveis, da esfera federal, municipal e estadual. E tendo como objetivo o Estado é melhorar a qualidade da população de vida das pessoas, os seus cidadãos. Então, o que é empreendedorismo? Ele surgiu na França, ele é determinado por pessoas ousadas, que desejam estimular o progresso econômico, de uma maneira inovadora. E a origem do empreendedorismo, a gente pode ver que começa com Schumpeter, tem outros economistas também, como Marx, e no livro deixa bem claro sobre esse assunto. E Schumpeter realmente seria o pai da ideia do empreendedorismo, que fala sobre a destruição criativa. O que seria isso? Que o próprio sistema capitalista, ele auto-revoluciona o processo da sua estrutura econômica. Por quê? Sempre vão existir novas empresas, novas tecnologias e novos produtos a respeito dessa nova abordagem. Em seguida, no próprio texto, vai falar sobre o Estado patrimonialista em direção para uma administração pública, burocrata e gerencial. A diferença, quando você tinha um Estado patrimonialista, é que realmente era o herdor do império, das capitanias hereditárias. Depois, você teve um papel do Estado mais burocrático, que precisava criar leis e normas para um Estado mais gerencial, que é o redesenho das funções econômicas e sociais do mesmo, devido a quê? A própria globalização e a tecnologia na sua advento. O próprio livro depois vai abordar sobre a diferença do público e privado, a diferença que o capital privado tem bastante flexibilidade nas suas implementações de ações, e no empreendedorismo público você requer normas, porque as leis precedem essas ações do governo. Então, há uma diferença nesse sentido. E a unidade 1 encerra falando sobre as incubadoras da empresa, que normalmente ela está apoiada por os órgãos federais, municipais e estaduais, que realmente promovem, tendo a colocar os alunos nesse processo de incubar uma empresa para gerar novos negócios. E é o papel fundamental dessas entidades públicas. Já entrando na unidade 2, vai falar sobre o BSC e análise do cenário, que é um caso que fala do SESECS, e é um estudo de caso que foi feito no treino de 2008-10. E o que seria o BSC? É uma ferramenta de planejamento estratégico, no qual as entidades têm claramente definidas suas metas e estratégias, visando medir o desempenho empresarial através de indicadores. Esses indicadores quantificáveis e verificáveis. Então, o SESECS desenvolveu um trabalho, como estudo de caso, como disse, em 2008-2010, que o livro vai abordar, falando do qual objetivo, aumentar a participação do Brasil nas exportações mundiais. E qual foi o foco? O foco teve quatro vertentes. Falando da sociedade, da empresa se internacionalizar, sobre seus processos internos, o aprendizado e crescimento, ou seja, em relação à capacitação dos seus colaboradores, e a questão financeira e orçamentária, ou seja, quais são os recursos que possam atender os objetivos e ações estratégicas. O BSC do SESECS envolveu três etapas. A primeira etapa foi o mapeamento dos processos. A segunda, a declaração da missão e seus objetivos estratégicos indicadores. E a terceira etapa, as suas metas. Esse estrutura organograma vai mostrar exatamente as três etapas. Isso está no material de vocês, falando do mapeamento do processo, falando das análises e cenários, depois a declaração de missão, visão, valores, e suas metas essenciais. Bom, por outro lado, encerrando o nosso assunto, a gente vai falar na unidade 3 sobre perfil e personalidade empreendedora, que tira esse mito empreendedor, que o empreendedor é um ser dotado de luz, ou seja, ele nasce empreendedor, ou ele pode tornar-se empreendedor em função de estudos e tudo mais. Então, existe um mito bastante grande nesse sentido. Realmente, claro que a gente encontra empreendedores natos que realmente herdam de famílias já tradicionais, mas também que estudos mostram que é possível ser capacitado para se tornar empreendedor. E a diferença do empreendedor do empreendedor é que a diferença que o empreendedor, a gente vê como sinônimo, é alguém que monta seu próprio negócio e um adendo, uma característica pouco mais adequada no sentido de intraempreendedorismo, que é a personalidade daquelas pessoas que tomam iniciativas estratégicas dentro da própria organização, ou seja, ele, mesmo que ele nunca pensou em montar um negócio, ele faz o seu trabalho dentro da própria empresa, caracterizando a ideia de um empreendedor, porque ele olha o seu negócio, a sua atividade como o seu próprio negócio. Então, existe um mito do empreendedor que se encontra enraizado na crença que as empresas privadas são abertas somente por empreendedores. Ou então, que o crescimento de uma organização, seja público ou privada, depende tão somente de ideias criativas e inovadoras. Então, existe um mito ao redor disso que, na verdade, não é uma verdade. O empreendedor realmente são aquelas pessoas ousadas, que assumem riscos. e, claro, que tem a natureza inata, a pessoa cresce assim, mas também ela pode se capacitar, ela pode conseguir fazer os seus negócios. E o capítulo ainda continua falando das diferenças do empreendedor de gerente e técnico. O limite do técnico é determinado pelo quanto ele pode fazer sozinho, o gerente é definido por quantos técnicos ele pode organizar e gerenciar e o limite do empreendedor é em função de quantos gerentes ele pode comprometer e seguir a sua visão, os seus negócios à frente. Então, no capítulo vai falar sobre os limites de cada um, do empreendedor, do gerente, o papel do administrador e do técnico. E a diferença, ainda o capítulo do livro comenta a diferença de uma empresa de sucesso, de uma empresa comum, que está na maturidade da gestão. Vocês podem observar que algumas empresas começam a madurar pois sabem responder exatamente o quê? Onde desejam estar? Quando deve estar? Qual o papel necessário? Quantos funcionários precisarão? E qual a tecnologia necessária? E tudo isso tem a ver com realmente o planejamento, o foco e muitas vezes isso tem essa flexibilidade, como a gente fala, das empresas privadas é muito maior do que as empresas públicas. Por questão de normas, as leis e regras que são feitas internamente. E na atividade pública isso ocorre? Então, às vezes, tem muitos técnicos que são constantemente promovidos para a função de gerente, mas, às vezes, a organização perde um grande técnico e ganha um mau gestor, porque, às vezes, nem sempre um bom técnico vai ser um bom gestor. Então, existem algumas discussões internas nesse sentido. E o texto termina, de maneira para finalizar, que o perfil do empreendedor deve ser resiliente. O que é a ideia da resiliência? É a capacidade de superar o distúrbio imposto por um fenômeno externo e retornar ao seu estado anterior, ou seja, não se sentir abatido por algum momento ou por alguma situação, algum revés. no exemplo que o livro te adota é não se abater, por exemplo, quando um projeto público de interesse coletivo não for contemplado no orçamento. Então, o empreendedor público tem a capacidade de renovar e continuar em frente em função dessas mudanças. Bom, esse é o resumo do nosso estudo, das unidades que vão ser feitas ao longo desses três encontros. Lembrando que eu tenho um livro adotado, vai ter as questões, são questões de múltiplas escolhas, que após cada unidade vai ser feita essa avaliação e espero que você tenha um bom curso. Assim eu desejo. Muito obrigado. Obrigado.